Resenha de Boleiro com Leandro e Thiago Reis E a resenha de boleiro deste domingo com outro grande convidado, Leandro, desse aqui não passava nada, meu amigo. Esse é o legítimo Pitbull. Boa tarde, Buchecha. Boa tarde, Thiago. Esse aí, filho. Esse marcava muito. Se precisasse bater, batia ou não? Vou te falar uma coisa. Até se é o pai dele que tá jogando, ele pegava o pai dele. O Coelho não tinha essa história, não, filho. Querido Pierre, que prazer em revê-lo de uma carreira brilhante. Fez parte do maior time da história do Atlético. Tem o seu nome marcado aqui em Belo Horizonte. Um amigo que eu fiz no futebol, particularmente. Tô muito feliz em revê-lo. E obrigado por ter aceito o convite pra participar da nossa resenha de boleiro. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Primeiramente, um abraço a todos. É um prazer muito grande estar voltando a BH e revendo amigos, né? Tivemos a oportunidade de convivermos juntos ali na Cidade do Galo, Independência, Mineirão, né, Thiago? Queria agradecer o convite. E o Leandrinho, tive a oportunidade de jogar com ele no Palmeiras. A felicidade, né? E no Atlético em 2011. Então, pra mim, tô me sentindo em casa aqui. Bom de resenha, Leandro? Meu Deus do céu. O vestiário que comandava a resenha era ele, né? E ele que comandava tudo. Ô, Thiago, mas ele também. Ele também. Com esse jeitinho em Baiana, dele... Thiago, isso aí já foi chuva grossa. É mesmo? Já foi chuva grossa. Diz ele que antigamente era chuva grossa. Já começou entregando ele mesmo a senhora. Não, ele já começou me apertando já. Que o Pierre que eu peguei no Atlético, que o Pierre da igreja. Mas antes era que quebrava, Pierre? Não, eu tenho que confessar. Antigamente, eu falo que de 2004 pra trás, eu não me responsabilizo por nada. Não vou nem responder pelos atos. Agora, de 2004 pra cá, aí foi o Pierre tranquilo, o Pierre regenerado, o Pierre transformado. Todo mundo conhece, né? Mas o Pierre antigamente, o Leandro conhece. Mas, Thiago, eu gosto de lembrar nisso porque ele sempre foi assim. E ficou um exemplo, né? Um exemplo, ele... Pedi ele pra contar a história dele do carrinho dele e disse, ele tinha um carro que tinha um som. Um carro de som? É, gostava de... Comecei a jogar. Saí do interior da Bahia, né, Thiago? E interior da Bahia, a gente... Acostumado a tomar um negocinho antigamente. Eu gostava de uma zoadazinha. Aí eu falei, rapaz, no dia que eu ganhar um dinheirinho, eu vou... Vou comprar um carrinho, vou colocar um som. E aí eu fui pra Itu, comecei a ganhar um dinheirinho, fui campeão paulista na época e tal. E aí, ao invés de colocar um somzinho, eu enchi o porta-mala de som do carro. E eu só sei uma coisa, que era uma briga em casa com a esposa, porque a esposa, na hora de viajar, não tinha lugar pra pôr mala, né? Aí, então, era pra cima e pra baixo com esse som. Será que foi você que criou a expressão carro de baiano? Porque quando os caras veem um carro com aquela luz neon embaixo, até de forma meio preconceitável, isso é carro de baiano, isso é coisa de baiano. Será que começou com o Pierre lá em Itu? Rapaz, grande chance, viu? Porque depois desse polozinho branco que eu tinha, cheio de som, ainda eu cheguei em BH com um Vectra. Não lembro, não? Um Vectra todo enfeitado. Uma luz neon embaixo. Eu falei da luz neon, eu não queria. Tinha uma luz, um lilás embaixo. Ali era o verdadeiro carro de baiano. Era um Vectra todo tunado, cheio de som, DVD, passava na rua. Tem um dia que eu tava parado no sinal, né? Aí um motoqueiro encostou assim, bateu no vidro e eu baixei ele. Ô, Pierre, tudo mais? O carro chamava tanta atenção que o pessoal aqui em BH já sabia que o Vectra era meu. Você podia nem fazer coisa errada, que falasse assim, o Vectra tá lá e é do Pierre. Não tinha como não. O Vectra era conhecido aqui por todo mundo. Você desfez do Vectra? Desfiz, desfiz. Conseguiu? Consegui, achei um... Foi um cara aqui em Sete Lagoas, rapaz. Aí chegou num amigo meu e falou, Pierre, você não quer vender esse carro, né? Eu falei, rapaz, tô tentando aí há uns cinco anos vender esse carro. Pode levar, mano. Nem negociar com você, te dou prazo. Pode levar, mano. E pagou direitinho, né? Pagou tudo direitinho. Espero que eles estiverem nos ouvindo agora, que não fique com raiva do Pierre, que o negócio era negócio. Mas depois ele me ligou, né? Falou, Pierre, você gostava tanto daquele Vectra, você não quer ele de novo. Falei, ó, eu só não aceitava devolução. Eu parcelava, eu fazia tudo. Agora devolução, eu não aceitava. Ele tentou te empurrar? Tentou devolver o Vectra. Eu falei, não, não tenho interesse mais, não. E era muito curioso, porque a gente via o estacionamento lotado, aquele estacionamento, né, porrã de rover e tal, e de repente o Vectra. Aí eu perguntei pro Lúcio, não mentira, o Jorginho, falou, Jorginho, que Vectra tem a sua cara... Qual Jorginho? Bitoca? Aí, você... Bitoca. Bitoca, caramba, eu não ia falar isso aqui no brasileiro. Mas eles me cercam no CT, me xingam... Eu defendo, gente, não pode, já falei pra você. Você levantou a bola. Não chama ele de Bitoca. Perguntei, esse carro é seu, pô, ele... Aí, olha pra mim, vê se eu tenho uma motona. Aí eu falei, pô, você nem dá altura, se essa moto parar, aí você tem que encostar no Benfica, ele é baixinho, não dá pé de pôr a moto no chão. Eu não ia falar, mas o Jorginho, ele tem uma luta na carreira. É mesmo? É. Contra o Carlos Alberto, o diretor lá. O supervisor do Atlético. O supervisor do Atlético. E como é que foi? E ele tomou uma gravata do Carlos Alberto. Mentira. Esmaiou. Ah, mentira, pera aí, me conta as histórias direito. O segurão. O Carlos Alberto é um senhor, pera aí. O Carlos Alberto é um senhor já. Não fica chateado comigo, mas... Mas com onde que foi isso? Não, foi lá no CT mesmo, disse que começaram lá a luta, tal, não sei o que, disse que Carlos Alberto deu uma gravata. Mata Leão? Mata Leão, daqui a pouco o Jorginho, ó... Apagou? Apagou. Jorginho, Jorginho... Ah, não, eu tento defender você, Jorginho, mas desse jeito você tomou o Mata Leão do Carlos Alberto, né? É, Bitoca foi, Bitoca, hein? Pelo amor de Deus. E lá você deve ter boas resenhas com aquela turma, Bitoca, Lúcio, durante o tempo de Atlético. Demais, demais. A galera é a galera do bem, né? Galera resenha ali também, Lução, Jorginho. Eu lembro da sua chegada, vamos começar então pelo início. O Cuca me mandava mensar, Thiago, põe o nome do Pierre na mídia, ele tá encostado lá no Palmeiras, vamos trazer o Pierre, vamos trazer o Pierre. E aí eu lembro que ele até foi flagrado numa filmagem de celular, ele conversando, né? Meia boca pequena com a torcida, ah, o Atlético tinha perdido um jogo, pede o presidente pra trazer o Pierre. Aquilo soou meio antiético, digamos assim, que ele tava tentando fazer uma força, mal sabia a torcida e também o presidente, do quanto seria bom essa vida do Pierre, né? Não, sem dúvida. O Cuca, assim, eu tenho um relacionamento com o Cuca, assim, de muita confiança, né? Acho que tem gente que nem sabe, mas quem me tirou do Ituano e me levou pro Paraná Clube em 2003 foi o Cuca. O Cuca que me deu a oportunidade de disputar meu primeiro campeonato brasileiro. E de lá pra cá ele saiu, foi pro Goiás, foi pra outros clubes, aí ele chegou uma época que ele tava no Botafogo, em 2006, pra 7. Ele queria me levar novamente pro Botafogo, aí acabou não dando certo, que eu tinha o interesse do Palmeiras também, acabei indo pro Palmeiras e surgiu essa oportunidade em 2011 de vir pro Atlético. Eu já não tava, tava enfrentando, tinha acabado de vir de uma lesão no pé que eu tava, não tava jogando com, na época o treinador era o Filipão, tava meio encostado mesmo lá no Palmeiras. Então, quando o telefone tocou, e era o Cuca, e quando veio o convite pra ir pro Atlético, e eu vi no papel os grandes jogadores que tinham aqui no Atlético, apesar da fase ruim... Tem que lembrar, porque todo mundo lembra de 2013, era 2011, o time brigando pra não cair, praticamente muitos matemáticos, inclusive, já davam o Atlético rebaixado. Verdade, quando nós chegamos aqui, inclusive o Leandrinho tava também, o Atlético tava com 78% de chance de ser rebaixado. Mas eu sabia que era um grupo que tinha jogadores bons, né? O Léo, o Léo, né? Os resultados não estavam vindo, mas a gente sabia que quando encaixasse ali uma série de vitórias, com certeza as coisas iam fluir. E graças a Deus deu certo, começamos 2011, depois eu renovei o meu contato por mais três anos no Atlético, e pude viver aqui no Atlético esses momentos maravilhosos, que na minha opinião foi, sem dúvida, os melhores momentos da minha carreira. E aí que nós vamos entrar, então, na resenha mesmo, nos bons casos, Leandro, porque o Leandro Donizete já entregou o Pierre naquelas rodas de bobinho, que nem no bobinho você pisava em todo mundo até no bobinho. É, o Leandro Donizete falou. Rapaz, eu assim, eu não sei perder, sabe, assim, principalmente dentro de campo. Rachão, os caras iam brincar, Rachão, descontraído, eu levava a sério. Eu era presidente de um time lá no Rachão. Então eu não queria perder nem a pau, então, meu filho... Quem que era o outro presidente? O outro presidente, uma época era o Mancini e o outro o Serginho. Então ficavam os dois times lá e, cara, era uma resenha monstra. E eu jogava a sério. Ah, vai jogar lá na... Aí eu sou zagueiro, vou jogar de atacante. Eu não, eu jogava de volante mesmo, descendo a bota em todo mundo. Sem juízo, né, Rachão? Sem juízo, sem nada, e eu levava a sério. Aí o Donizete fala que até no bobinho eu pisava no pé de todo mundo. O Leandro saiu do Atlético em 2012. Isso. O time bateu... Você jogou em 2011 ou em 2012? O Atlético bateu o vice-campeão em 2013, Libertadores. O problema do Atlético era o Leandro? Não, não, não. Você é doido. Ele ficou vermelho? Não, não, não. O Leandrinho é vitorioso mais, né? Não posso falar que um cara desse era o problema, não. Porque o cara com tanto título, trips e coroa, né? Foi um campeão paulista. Aí é um vencedor, né? Eu fiquei tentando pegar ele na curva. Eu fico tentando desconcertar. Não, não, eu falei, cara. Eu saí lá, o presidente era o Calil. Eu agradeci ele. Porque eu vou te falar. Ele, pra mim, o Zezé foi um dos melhores presidentes com quem eu trabalhei. E com ele era sim, sim, não, não, Tiago. Tinha historinha, não? Não tinha historinha. Aliás, você esteve na resenha de boleiro conosco, né? O Calil. Eu falei pra ele, olha só, presidente, o senhor aí, daqui uns anos o senhor vai bater aí num título importante pelo senhor, pela pessoa que o senhor é, o presidente que o senhor é. E foi o que aconteceu comigo. Ele foi um baita de um homem, assim, na concepção da palavra, sempre sincero. Então, acho que isso aí, na boa, tranquilão, acabou a vida que segue. Como é que foi a sua relação com o Calil, o Pierre? Excepcional. O Calil sempre foi uma relação de respeito, né? Ih, velho. Mas quando o homem chegar pra dar dor? Ele é autêntico. O que tem dele falar, ele fala na cara. Ele não guardava, não. O Leandro disse que uma vez até chorou, né, Leandro? O PR tava. Não, acho que eu cheguei depois. Foi o que ele falou, o pessoal, eu cheguei depois. Você falou o quê? Não, o Leandro não tava, não, né? Você ficou sabendo, né? Eu fiquei sabendo. Chorou, ele chorou. Na preleção, só ele, nós jogadores. E você viu o cara chorando, assim, pô. O cara... Tem que correr, né? Tem que correr, não tem jeito. Mas o Calil é o presidente que todo atleta quer ter. É isso aí. Sabe por quê? Porque o atleta, ele gosta da verdade. Por mais que doa, mais... É mais... A verdade vai doer, mas vai doer na hora. Na hora. Pega confiança, né? Pega confiança. Então, a palavra do Calil era essa, ó. Vai ter, não vai ter. É isso, não é isso. E ele cumpria com a palavra dele. Então, ele tinha respaldo com os atletas, tinha a palavra. Quando ele falava, todo mundo assimilava. E não foi à toa que foi, sem dúvida, um dos maiores presidentes da história do Atlético, né? Não tem a dúvida, o maior, né? Ô, Leandro, o Donizete também nos contou. Só que o Donizete ficava com receio de te entregar. Ele ficava assim, não sabe aquele cara que jogava comigo, pitbull. Eu falei, não sei. O Kuka, na hora que dava o B.O. com o Ronaldinho, com todo mundo, você era o bombeiro. Quem tinha que apagar o incêndio era o Pierre, é verdade? O Donizete falou isso aí. Rapaz, o Kuka me encheu o saco, viu, bicho? É, o homem de confiança. Mas era normal assim, né? E de alguma maneira a gente tinha uma parcela de contribuição, porque tinha galera que gostava de tomar o Tang, né? Às vezes a galera extrapolava no Danonezinho, né? E era normal, aí o Kuka ficava louco. Aí a gente tinha que, de alguma maneira... Não sobrava pro Pierre. Era, de alguma maneira... Não bebia nada, o Pierre que tinha que articular. Mas de alguma maneira a gente tentava contornar a situação e falava, Kuka, os caras quando vão entrar dentro de campo, os caras vão resolver. A questão de um treino ou outro aqui, um exagerado ou outra. Os caras é o R10, né? Os caras. Cara, aquele grupo tinha muito. Ali é mais fácil você colocar os que não tomava do... O Pierre, o Victor... Acho que o Léo tinha uns poucos ali, porque o restante tudo gostava, mas era um grupo que se respeitava. Mas tem aquela história de que é time que não bebe e não ganha. É, tem essa história aí. Concorda, Léo? Concordo. O Pierre pegou lá no Palmeiras. De 2008, que é aquilo, mano? Gente, tu é doido, pô? Meu Deus do céu. Não, não vou entregar. Tiagão tá me comprometendo aqui. Mas os caras, bicho, é o que eu falava. Os meninos, às vezes, assim... Kuka também gostava pra caramba de concentrar, né? Prendia a rapaziada três dias antes de um jogo, pô, imagina. Então, quando soltava os caras, os caras viravam uma fera. Queria tomar tudo que tinha direito. Quando você tem um cara igual o Ronaldinho, consagrado. Já ganhou tudo. Daquela história assim, meu amigo, eu tô aí, dentro de campo eu vou resolver. Mas não dá pra arpite fora, não. É, mas os caras, quando chegavam lá dentro de campo, velho, os caras davam a vida. Os caras tinham comprometimento mesmo. Não adianta nada o cara também ter um comprometimentozinho ali fora de campo. Chegar dentro de campo, não corresponder. Então, os caras, às vezes, extrapolavam mesmo. Falar que era normal. Os caras também queriam ter a vida social deles lá também fora de campo. Mas quando chegava dentro de campo, resolvi o problema. E não foi à toa que conquistamos aí o que conquistamos aqui com a camisa do Atlético. Qual que é a hora que vira a chave do Pierre? Onde é que o Pierre vira essa chavinha, né? Do Pierre, como é que você falou? Chuva grossa. Chuva grossa. Chuva grossa. Que horas que o Pierre deixa de ser chuva grossa pra ser? Uma garoa. Não, depois ele virou o que você chama de varão, varão, varão. Não, hoje... Tiago, pergunta aí depois eu vou falar. Eu acho que eu vivi tanto essa fase do Pierre ser um líder, que é onde ele foi, foi líder. No Palmeiras mesmo ele era um dos líderes nossos lá. Mas eu passei, eu acho que... Não sei se ele passou por um momento pior na vida dele. Foi lá no Palmeiras lá e eu tava do lado dele. E eu, num dia, eu fiz uma pergunta pra ele. Cara, eu não sei se eu... Se fosse eu, se eu ia aguentar a barra que você está aguentando. Então eu tenho os dois lados do Pierre. Qual que era a barra? Eu tive um problema da minha filha. Da filha. Ah, sim, claro. Eu tive... Foi na época que o Leandro tava lá. Tava lá. E assim, a galera acompanhou de perto que eu vivi lá no Palmeiras. E vai vindo um monte de coisa junto. Era. E aí, tinha acabado de perder um menino. Aí, depois, minha filha era uma gemelar à gravidez. Aí, minha filha ficou quase quatro meses na UTI. Nasceu 520 gramas. Às vezes, tava na academia treinando com o celular. Aqui, o celular tocava, eu largava o treino. Ia pra hospital. E ainda tinha que conciliar esse lado atleta com a minha esposa, com a filha no hospital. Então, foi uma barra grande, assim. Sem dúvida, é o que o Leandro falou. Foi uma das mais difíceis da minha vida. E eu fiz a pergunta pra ele, Tiago. Porque você viu ele magrinho assim? Acho que o Pierre só tinha a cabeça, igual pirulito, cara. Ele treinava, saía pro hospital, pro hospital, pro treino. Não comia. E o cara... Palmeiras caindo, tabela pasto. Não, não. Esse ano, a gente foi bem voando. A gente foi voando. A gente foi voando. Foi um campeão paulista. É. Tava bem no brasileiro. E aí, eu falei pra ele, cara. Eu não sei se eu ia aguentar o que você tá aqui. E aí, a gente começou a conversar e, pô, a gente ficar triste, assim, no momento. E eu levantava ele. Vambora, irmão. Vambora, vambora. Então, depois eu vi ele ser campeão da Libertadores. Pô, é a maior felicidade. Ele deu a volta, assim, e a filha dele, cola lá, a filha dele e a esposa. Então, a gente fica feliz pelo amigo. Até se não fosse... Imagina, se não fosse um amigo, a gente ia ficar feliz. Imagina um amigo. Então, acho que quando ele foi campeão, eu lá em casa, lá, vibrei, lutei pelo Pierre e pela família dele, entendeu? Então, eu posso dizer que eu acho que eu tava do lado dele ali. Parecia que era eu que tava sendo campeão também. Você teve um episódio agora do Ellison, né? É muito triste aqui em Belo Horizonte. Só quem tem filho, né? Que tem, consegue dimensionar um pouquinho do que que é isso. O meu filho também é prematuro. Foram 60 dias de UTI. Ele nasceu com 900 gramas. E você muda a rotina. Você para tudo. Você tenta... Você pode, como você tava na academia, mas o espírito, o coração, tava tudo no hospital, né? Você tá ali só em presença. Com certeza. E um momento como esse, Jaco, só Deus pra confortar e consolar, né? Eu me coloquei no lado aí agora nessa situação do Ellison aí que viveu essa situação tão difícil com o garoto. Inclusive, estávamos, a gente tem um grupo e estávamos em oração aí pela vida do moleque, mas se cumpriu a vontade de Deus, né? A gente lamenta, mas a vida que segue, né? A gente pede pra que Deus fortaleça aí o casal, né? Porque não é fácil. Mas tudo na vida passa, né? Com certeza vão vir momentos aí de alegria pra vida deles, assim também como veio posteriormente aí na minha vida. É isso que todos nós esperamos. Agora vamos voltar pra bola. Eu queria falar desse time de 2003, Leandro, porque tem vários mitos, né? Vai surgindo lenda de vestiário, que naquele 2x0 do Olímpia, foi o Gilberto Silva que chamou de repente uma responsabilidade, que a vaca tava indo pro brejo mesmo e tem dura de lá e dura de cá. Como é que foi aquela decisão? O Atlético já vinha numa cobrança muito grande, porque foi passando do Tijuana, do Nisod Boys, tudo aos trancos e barrancos, né? Como é que chega aquele time no Mineral? Sinceramente, eu dei até uma entrevista quando nós voltamos de lá do Paraguai e assim, a confiança estava muito em alta. A gente tinha revertido alguns outros resultados, assim, adversos e eu sabia que tinha algo... Mas dos jogadores, né? Porque o Cuca... Eu vou te compensar, eu nunca contei isso. O Cuca sentou do meu lado no avião, voltando de Rosário, na Argentina. Começou a chorar. Acabou, 2x0, esse time do Nils é muito cascudo, esse Max Rodrigo joga demais e o Ronaldinho não quer nada com nada. Enfim, não vou contar tudo, né? Acabou, não vai ter jeito. Já batia o desespero. O Cuca é muito emotivo, né? O Cuca ainda estava na síndrome do vice, ainda, né? Ainda tinha isso que ele carregava, essa coisa dele. Aquele negócio ainda do vice, do vice, né? Fui no Botafogo vice, fui não sei aonde vice, não ganhava. Então, sem dúvida, ele deveria ter o receio dele. Mas nós jogadores ali, eu particularmente, eu estava muito confiante. A maneira que a gente tinha passado todas as outras fases ali, tinha algo de Deus ali reservado para a gente. Eu sabia que ia ser muito difícil, né? E como foi o jogo, foi na base do sofrimento. Mas a gente tinha um grupo que abraçou a causa do Atlético, Tiago. Todo mundo ali, você pegava ali do goleiro, os 30 atletas que tinha no grupo, todo mundo tinha um intuito e a vontade de marcar o nome na história do Atlético. Pela torcida do Atlético, né? Por tudo que o Atlético tinha vivenciado ao longo desses anos todos aí, uma seca muito grande de título. Então, estava todo mundo louco, todo mundo querendo marcar o nome na história do clube. E foi o que aconteceu. Foi na base do sofrimento e da maneira, da cara do Atlético. Né? Acabou o primeiro tempo 0x0, um gol com seis minutos, depois aos 43, porrogação 0x0 e daquela maneira que foi os pênaltis. Então, o sentimento mesmo ali depois foi de dever cumprido e de alívio. Você já teve, Leandro, em várias decisões. É mais difícil decidir com um time que tem esse jejum muito grande ou a cobrança de quem já está acostumado a ganhar é maior? O que é mais difícil na hora da decisão, Leandro? Tiago, depende, eu vejo, depende dos jogadores que você vai enfrentar. Entendeu? O Flamengo está aí. Eu vou dar um exemplo do Flamengo hoje. O Flamengo está estruturado, está isso, aquilo, mas não bate campeão. Não bate campeão. Entendeu? Porque do outro lado, por exemplo, tem um Palmeiras. Está voando, tudo certo. Eu pego um Grêmio do Renato Galo jogando bonito, para dizer que o Flamengo não vai. O Cruzeiro do Mano Menezes fechadinho ano passado. Então, depende dos atletas que estão lá do outro lado que você vai enfrentar. Você acha que balança, por exemplo, o Olímpia não tinha aquele peso. Era um time muito bom como time. Não tinha aquela figura individual, aquele cara que pudesse amedrontar o outro lado. Não, era mais coletivo. O time do Olímpia era um time mais coletivo. É claro que o estádio estava lotado. Chegamos lá, uma zoada retada. Já chegou lá, deram para a gente fonezinho de ouvido, dizendo que ia ter fogos na madrugada, que não sei o quê. Então, é aquela pressão normal de Libertadores. Mas, sem dúvida, a dificuldade, eu entendo assim, a pressão, na verdade, em cima da gente é pelo tempo que o Atlético... Um jejum muito grande. Um jejum muito grande. E a campanha que a gente fez, se a gente chega nessa final e não levanta o título, ia ser frustrante demais. Não só para a torcida, mas para nós jogadores ali, ia ser, sem dúvida, um ano jogado pelo ralo, na verdade. E quando veio o Mundial? Porque aí misturam duas coisas num tempo muito curto. Você tira esse peso de ser campeão. Só que já veio uma outra responsabilidade muito grande. Eu me lembro, e me incluo, Leandro, a gente ia para a coletiva, e o Bayern de Munique? E o Bayern? E o Robben? E o outro? E aquele? E o Miller? Só que tinha um Raja no meio do caminho. E aí teve uma série de coisas que até hoje também fica nessa do mito. Ah, o Cuca acertou com o time do Japão antes da hora. O Donizete reclamou de que o time ficou muito preso lá, foi muito cedo, muito trancado lá. Você, que era um dos líderes, como é que foi essa passagem no Marrocos? Então, eu vou muito pela linha do Donizete, assim, sabe? Claro que houve a questão do Cuca, e vazou antes mesmo o acerto dele para a China. Isso atrapalha? É difícil você apontar um fator preponderante para não ganhar o Mundial, ou pelo menos para ir para a final com o Bayern. É difícil você apontar, foi por causa disso, mas eu creio que é uma série de fatores. A questão do Cuca ter acertado ou não, teve a questão da preparação, eu também achei a preparação, foram quase 15 dias dentro do hotel, não fizemos um jogo treino. O Raja vem de duas sequências, de duas decisões, jogando, né? A gente vê alguns jogadores também que vêm voltando de contusão com mais de não sei quantos dias sem jogar. Tem essa questão toda, né? Eu me lembro que quando a gente estava assistindo o jogo no hotel, era o Monterrey o time que estava jogando? O time do México. Era o time do México. A gente estava torcendo para o Raja ganhar do time do México. É, porque todo mundo em tese. O africano é sempre a baba do boi cansado, né? E o mexicano engrossa. E geralmente é o mexicano que passa. Igual do outro lado, vem o time da Austrália, vamos torcer para o time da Austrália, que esse daí, quando pegar, é mais tranquilo. Só que vem um time qualificado, cara. Hoje não tem mais ninguém bobo no futebol. Eles já vinham de duas, de... Uma torcida apaixonada, que eu acho que ninguém esperava aquela atmosfera louca no estádio. Todo mundo achava que, é claro que houve uma invasão atleticana, mas quando o Raja passou para a semifinal com a gente, houve uma mobilização no país. Não só da torcida do Raja, mas do país. Então houve aquela questão toda. E infelizmente a gente saiu, saímos perdendo, fizemos o gol. Depois que nós fizemos o gol, aí nós se atiramos, em vez de respirar, de não sei o quê. Eu me lembro que quando os últimos gols, tinha dois defendendo ali na... Tinha virado pelada, né? Já estava tudo... Tinha todo mundo se atirado. Então é uma série de fatores, a gente lamenta muito, porque ia ser muito bacana coroar com esse título mundial, né? Imagine o Atlético campeão mundial, BH ia parar. Até hoje fazendo festa, já era feriado até hoje. Até hoje a gente estava comemorando aí. Mas foi bacana. Depois, logo no ano seguinte, veio outras conquistas bacanas aí. Aí, Leandro, vem 2014. Quando se acha, bom, Libertadores foi o aborto do... Nossa, não tem condição, né? Foi um negócio maluco. Aí vem 2014. 4x1 no Flamengo, 4x1 no Corinthians. Isso é a força do grupo? É coisa mental, Leandro? É a confiança, né, Thiago? Já tem um grupo campeão? Já tem um grupo campeão. E eu sempre falo, não adianta. Quem chama título, você tem que deixar os caras no grupo. Cheira, Tito tem que deixar os caras. Ah, não, ele está no banco, deixa ele ali. Tem que deixar os caras que estão ali, que ele vai chamar título. E foi o que aconteceu. A confiança lá em cima, o grupo já espinhando o sal ali. O torcedor dentro. Então, acho que... A torcida veio com aquele negócio do eu acredito. É, e foi. Aí virou. Flamengo. Pôs Corinthians. Aí, filho. Vamos que dá. Aquelas duas viradas ali, eu acho que nem o mais otimista dos atleticanos ali imaginaria ser daquela maneira, né? Eu me lembro do primeiro jogo lá contra o Flamengo, perdemos 2x0 lá. Saímos aqui, perdemos de 1x0 ainda. 2x0 lá, foi um vareio, né? Assim, podia ter sido 4x0. Isso aí. Aí depois aqui pegamos e iniciamos o jogo perdendo de 1x0. Não, na verdade teve o Corinthians antes, né? O Corinthians com a dança do humano, né? Foi o Corinthians primeiro, né? Com a dança do humano. Aí depois veio a questão do Flamengo. O Everton faz 1x0 na ponta lá, entra. Falei, agora o Vanderlei começou para o menino, colocou o filho do Bebeto, que não jogava. É, isso aí. Foi isso mesmo. E aí, coisas do futebol, né? Por isso que o futebol é tão... Coisas de atlético, viu? E é coisas de atlético. Porque que virada extraordinária, viu? Cara, e assim... E o mais lindo de tudo nessa conquista da Copa do Brasil foi a cereja do bolo, né? Ganhar do Cruzeiro. Tinha título melhor, maneira melhor de se fechar uma conquista do que você ganhando... Claro que todo o respeito ao Cruzeiro, mas se fechar com uma conquista que você nunca tinha em cima do seu maior rival. Como é que era no vestiário quando chegava? O Cruzeiro, assim, já estava meio que fava contado, o Cruzeiro estava envolvido no brasileiro e tal, né? Mas e como é que foi o Flamengo e Corinthians? Eu fico pensando no vestiário. Eu acho que, olha, gente, é sério que nós fizemos isso aqui? Nós conseguimos essa virada, bicho? Depois ali, comemoração, todo mundo comemorava muito ali, né? Todo mundo em êxtase, porque a palavra é essa. O cara sai de uma virada dessa e você fica meio em êxtase ali, né? E aí depois que nós tivemos essa virada e passamos do Flamengo, a gente falou... Caiu na final aqui agora, a gente não deixa escapar mais desse título, não. Foi o que aconteceu. Em dois jogos aí, a gente fez dois jogos assim em excelência mesmo. Jogos com... Nós fomos campeões dessa Copa do Brasil com merecimento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí, como é que tá a vida? Hoje se divide entre Belo Horizonte, Minas e Bahia. Como é que tem sido? Parou de jogar desde quando? Tá pensando em voltar a jogar? O que você tá pensando aí pros próximos anos? Como é que tá o dia a dia? Então, Tiago, eu tava no Atlético Paranaense, né? Agora, nesse primeiro semestre. Tive a felicidade de ser campeão paranaense lá. E aí, depois, eu já venho há algum tempo me recuperando de uma cirurgia que eu fiz no ano passado, no Fluminense, né? Então, já vinha sofrendo um pouquinho pra jogar, tal. Aí, eu saí do Atlético, fui pra um projeto no Joinville. Mas, quando eu cheguei lá nesse projeto, era dois anos. Mas, quando eu vim na prática, eu... A barca vai afundar, né? É, eu... Pra você fazer futebol de qualquer jeito, não... Então, assim... Na palavra, foi uma coisa. Na prática, foi outra coisa totalmente diferente. Então, eu não esperei nem três semanas. Eu peguei minhas coisas e falei, não, vou embora. E aí, eu tirei um tempo pra família. Tive alguns convites aí, de Série B, né? Pra ir disputar. E eu não quis. Então, eu tirei esse tempo agora com a família. E até dezembro aí, eu devo definir. Se eu continuo ou se eu encerro a carreira. Se tiver algum empresário ouvindo nesse momento, quiser fazer um convite, o Pierre tá estudando. Não quer dizer que vai, mas... Não, não é nem a questão. Você tá tomando gosto pela Bahia? Eu tenho visto no Instagram, Fazenda. Coisas que o jogador não tem, né? Será que você tá tomando gosto por isso? Tô, Tiago. Principalmente o convívio com a família, né? A gente, quando vive, você mesmo que vive viajando aí pra cima e pra baixo, né? Com os atletas e tal. Sabe o tanto de tempo que a gente vive longe de família. E não curte, na verdade, crescimento dos filhos. E eu tô aproveitando esse momento. Quase cinco meses aí que eu tô em casa e feliz. Não sei se eu volto a jogar, não. É claro que é uma decisão que eu tô tomando, mas até final do ano eu devo anunciar. Se eu falar assim, eu parei e vou ligar pra você. E vou falar, ó, Tiago, pode avisar aí que o Pierre tá encerrando a carreira. Agora eu tô achando, Leandro, eu não sei se é o desejo dele, mas você conviveu. Tem perfil pra ser treinador, um diretor de futebol? O que você acha, Leandro? Você que você esteve com ele tantas vezes. Auxiliar, auxiliar, deixa ele na resenha. O negócio de auxiliar? O treinador vai lá, dá uma dúvida, ele fala, calma, não é nada disso. Ah, é? O papel do auxiliar era esse, Leandro? É, entendeu? Como é que é? O treinador chega e reclama. Ah, Leandro, tu não joga nada, o cara. Ele não jogava nada, velho. Mas calma. Calma, eu não jogava nada, eu joguei com ele, não jogava nada. Eu tinha que ter uma resenha lá na época de pão, eu jogava eu e Leandro. E o Leandro e o Marcão costumavam falar que eu era mão de vaca, né? Que eu era... Era, Leandro? Pão duro? Que você vai ver. E aí, velho, o Marcão ficava junto com ele. Ah, você tem que comprar um carro pra Moema. Moema é minha esposa, né? Compra um carro pra esposa, velho. A esposa fica com um carro só e tal. Eu falei, calma, gente, não é o momento. Cheguei agora num time grande, vou comprar um carro pra mulher. Vou concentrar, o carro fica na garagem lá, a mulher usa, né? E aí, um dia, um amigo meu foi fazer uma visita lá em casa. E o cara chegou lá com o Corsa, rapaz, todo arrebentado. Os pneus, tudo careca. E eu tive que fazer uma coisa na rua, eu peguei o meu carro e saí, né? E o Moema me ligou, mo, eu preciso ir no banco. Eu falei, ah, pega o carro aí do parceiro. O Corsa aí. O Corsa. E vai lá no banco, eu resolvi. Aí o Moema chegou lá no banco e parou o Corsa. Quando desce do Corsa, quem tá no banco? Com o Marcão. Nossa. Pierre comprou um Corsa com pneu Slink pra morrer, mano. Aí a fama foi se consagrou. Aí a fama de mão fechada consagrou. Falei, rapaz, cheguei no vestiário aí todo mundo. Falei, mo, você comprou um Corsa com pneu Slink pra mulher, rapaz. Você não tem coração, mano. Você sabe o que eu tô pensando em outra versão? Ele falou que a versão do Pierre é que o amigo tava lá. Eu acho que ele comprou esse carro. Ele deixou a mulher levando o banco e tomou a zoeira. Ele ligou, ô velho, busca o carro que deu um B.O. O primeiro carro que eu dei pra amanhã foi uma Palio e o Candy. Tá bom? Bom demais. Hoje pra quem andava de Brasília, uma Paliozinho e o Candy tá ruim. Fica mal acostumado, já vai querendo trocar de carrão toda hora. Aí depois deu uma moralzinha, fui melhorando as coisas, fui dando mais demais. Você ficava no Vectra, era pra ela não pedir nada. Minha filha, eu ando de Vectra, você tá querendo o quê? Unha de Vectra. Resenha. Era unha de vaca? Esse aí. Aí eu cheguei um dia lá no CT, né? Eu tenho um... São 12 irmãos, né? Só que... Vocês são 12. Você mais 11? Família, olha aí, escuta. E aí eu cheguei lá no centro de treinamento, foi um irmão meu visitar, né? Palmeiras. É. E aí meu irmão, 150 quilos, velho. Pense um... Baianão bruxo. Aí eu chegava lá no CT e falava, pô, meu irmão e tal, ninguém acreditava, né? E aí vai eu apresentar pra quem? Leandro Bochecha. Leandro Bochecha. Quando o Leandro viu, aí começou a dar risada, né? Aí eu falei, Leandro, meu irmão aqui, né? Então... Seu irmão, já sei porque você é magro. Ele roubava sua mamadeira de todo mundo. Na cara do bicho, pode fazer isso, né? Não fala, ele caiu na resenha, ué. Aí ele caiu, deu risada. Ele falou, esse aí era o ladrãozinho de mamadeira. Colocaram a perda de bebezão, ó. Você que já perdeu. Colocaram o apelido do meu irmão de bebezão, né? Então, um abraço, ó. Quem é que tá fazendo a resenha aqui, viu? Se deram essa resenha, você, Marcos, Leandro... Isso, era a resenha demais, né? O Thiago, do Palmeiras, cara, ele falou aí de time que bebia, isso, aquilo. O Palmeiras era demais, cara. Aí o Vanderlei também concentrava três dias antes, né? Lembra dessa? Eu não. Ali aí, apresentamos o tal dia. O ônibus encostou. Só que tava tendo um churrasco da galera. Tava tendo um churrasco da galera. Aí, com o horário pra chegar no hotel... Pra chegar no CT, não. Não, em outro lugar, fora do CT. Tava tendo um churrasco da galera. Tava reunido em algum cara. É, tinha a galerinha, a galerinha... Tumurro. Tumurro que tava fazendo churrasquinho, queimando uma carne. Isso. E dez horas tinha que se apresentar no CT. No CT, pra ir pro hotel. Pra ir pro hotel. Só que nesse percurso, o ônibus saia e passava em frente o churrasco. Não, churrasco. Os caras fizeram o ônibus encostar lá, filho. Para aí. No churrasco? No churrasco. Para, vai ter que parar o ônibus aqui. Aí o Pierre, que era da igreja, o Ed, tinha umas onda da galera. Meu Deus, vambora, cara. O Vanderlei vai falar. O Vanderlei. O Vanderlei descone todo mundo. Bateu a rescisão de todo mundo aqui. Aí os caras, vai lá, leva a carne pros crentes lá, pros irmãos. Levou ainda? Caramba, engraçado era o pessoal ainda, as meninas dando conselho. Ó, vai embora, porque... Porque eu não mereço ir embora. Fria lá, pedindo pro ônibus ir embora. É, pô, os caras falando, vai lá, leva a carne, um refrigerante pros irmãos lá, que eles gostam de comer. Vai lá, leva, 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 que eles vão ficar tranquilos. Falei, marcou a melhor noizinha, a melhor noizinha que eles estão lá. Outro time, esses times, assim, marcam a vida da gente. Pelo ambiente, né, cara? Independente, é claro que todo mundo se respeita, mas o ambiente de união, hoje o vestiário faz muito, é muito importante pra refletir dentro de campo. Mas hoje você pegou essa geração mais moderna, a geração do Leandro, a geração da resenha. Hoje os moleques entram com fone, eu não sei se lá dentro ainda é assim e tal, se tem essa resenha, essa brincadeira. Na verdade, Tiago, o que que eu vejo hoje, o clube é muito refém dos meninos. Na verdade é essa hoje. Então, assim, o clube acaba se tornando refém, porque não pode, né, pegar um pouquinho mais duro com o moleque, o moleque é promissor, vai trazer recursos pro clube futuramente, então o clube acaba engolindo e paparicando demais, né, até um certo ponto o atleta. E assim, a nossa época não tinha isso não, cara. Nossa época era, pô... É verdade. Matar um leão todo dia. Eu falo isso, eu falo isso. Um leão por dia, chegava pra treinar com um profissional, meu velho. Tinha que correr por mim e correr pelo cara ainda. Eu joguei com o Edmundo, pô, joguei com esses caras mais antigos, e tinha que fazer, tinha que dar uma vida. Hoje o moleque quer que você corra por ele. Dá dura. É, e ainda dá dura. Se você vai chegar mais firme num moleque desse pra dar uma reclamação, uma dura, aí o diretor pega mais leve, o outro, ah, segura aí, entendeu? Então hoje, o que eu vejo é assim, tem uma certa proteção a mais, né, pro atleta. E aí o atleta chega em cima, como é que vai valorizar? Não passou, não sofreu um pouquinho ali atrás e chega em cima. E o monstro, né, aquela história que o René Simões falou, vai criando monstros, né? Uns dão certo, né, pro lado bom, e outros, a maioria acaba dando errado, e a gente não dá notícia, porque só dá notícia de quem deu certo. Mas a gente desviou o assunto, você vai ser treinador, auxiliar, diretor? Não, por enquanto eu tô curtindo um pouquinho. Criador de gado na Bahia. Por enquanto eu tô mexendo com a pecuária mesmo. Não sei, eu acho que eu tenho muito ainda, Tiago, agregar pro futebol, sabe? Você tá com quantos anos? Trinta e seis. Eu acho que eu tenho, assim, por tudo que eu vivi dentro da bola como atleta, eu creio que eu deixei um legado bom, assim, de coisas boas. Eu pude absorver, deixei um legado de bom profissional, de amigo, de amizades verdadeiras, assim. E eu sei que o futebol muitas vezes carece disso, sabe? De bom profissional não olhar apenas o lado atleta do jogador. Esse exemplo mesmo, né? E olhar também o lado humano do atleta, né? Que existe tudo uma história por trás da vida do Carla. Então, eu não sei. Eu pretendo me capacitar, fazer alguns cursos da CBF aí que estão disponíveis. E quem sabe um futuro aí eu possa estar trabalhando com algo dentro do futebol também, né? Mas por enquanto eu só tô curtindo a família mesmo. Eu tô achando que depois dessa resenha de boleiro vai pintar um convite ainda pro Campeonato Mineiro. Vai disputar o último Campeonato Mineiro ainda? Não sei, né? Vamos ver. Vamos analisar aí. Eu de coração, seu amigo, não vai, não? Que isso, Leandro? É, o time pequeno, com todo respeito. Passar a sacolinha, não, Leandro? O time pequeno, Tiago? Não, não, não. É 10 horas de viagem, filho. 10 horas aí. Trancado no ônibus. É, ué. Já sofremos muito, né, Tiago? É, ué. Me lembro quando a gente tava no Ituano, saí de Itu pra jogar lá em São José do Rio Preto, meu velho. Ia jogar Série B lá no Rio, Série C lá no Rio. Sofrimento, meu velho. Isso você com 20 anos, imagina agora com 36. Imagina agora com 36 na carcata. As perninhas já doem no ônibus, com o joelhão. Eu fiquei com fisioterapeuta do lado, cuidando, senão não aguento não. Pierre, seja qual for o seu futuro, que seja brilhante. Tenho certeza que Deus tem preparado muitas coisas boas na sua vida. O futebol, se você voltar a jogar, a trabalhar de toda forma, vai ganhar muito, porque é uma grande figura, né, Leandro? É verdade, esse é o Lucas Pierre, né, Luquinha, ex-Chuva Grossa, agora um varão, entendeu? Então, é, agradecer a ele aí pela oportunidade. Você gostava mais do Pierre Varão ou do Pierre... Não, varão. Se ele tá naquele lá, acho que eu nem tava aqui pra contar essa história. Tava não, tava não. Mas eu que agradeço, Tiago, muito bom estar tendo esse momento, batendo essa resenha e com amigos, né, velho? Um papo descontraído e espero voltar mais vezes aqui pra gente contar mais histórias, né? Isso, vai lembrando, você vai anotando agora que você tá tranquilo lá, que você estiver fazendo aquelas histórias lá no seu Instagram. Você vai anotando essa aqui, eu vou contar pro Tiago mais o Leandro, depois eu vou contar essa, vou contar essa. Sem trabalhar com o nome, não precisa entregar ninguém, não. Pronto, pode deixar. Eu tenho umas boas do Donizete aí. Prega uma só do Donizete, ele te entregou tantas. A última vez eu tive que entregar uma dele, ele mandou um... Um WhatsApp? Um WhatsApp pra mim, me dando uma dúvida. Por isso, Pitbull, você é meu parceiro, só te dou moral, você tá me... pegando no meu pé. Vou te mandar o link com a entrevista dele, você vai... acho que vai mudar de ideia na hora, você vai querer entregar tudo, né, Leandro? Porque ele te poupou, não. Não, então ele descontou, né, que eu tinha dado entrevista aí falando dele e aí agora ele descontou. Agora tá empatado. General, um abração pra você, viu? Você sabe que você é irmão, meu. Meu irmão. Valeu. Leandro, bom papo, hein? Resenha boa, Tiago. Esse aí tinha história pra contar, falei pra você. Bom papo, a galera vai gostar. Pierre, que Deus te abençoe, sua filha, família toda, tudo de melhor pra você. Sabe que as portas aqui da Itatiaia estão sempre abertas a você. Aliás, fala bem, né, quem sabe, você é um comentarista. Tô tentando te empregar de qualquer jeito. Pierre, quer ficar na Bahia, eu tô tentando arrumar emprego. Vamos lá na fazenda dele, melhor a gente ir lá na fazenda dele. É, eu vou marcar pra fazer uma matéria lá. Um dia na fazenda. Aí vai você e o Leandro lá. Ô Leandro, primeira ideia boa que você tá nesse programa, Leandro. Tem, lá por de Deus. A gente vai lá pertinho, a gente já pega uma praia lá. Pertinho sim, né, uns cento e poucos quilômetros da praia. Aí a gente já pega uma praia e faz um dia na fazenda. É estrada de chão ou de asfalto? Não, pra fazenda é sete quilômetros só de estrada de chão. Tá, então tá bom. Porque o Leandro passou de quinze quilômetros de chão e não vai mais não. Porque agora ele andou umas barcas no interior aqui de Minas e ele falou que não vai mais não. Não dá não, Tiago. Não dá não, pião. Eu sou. Aí no dia que vocês quiserem ir lá na Bahia, estão convidadíssimos. Vai ser um prazer, meu amigo. Um abraço, sucesso. Que Deus o abençoe. Um ótimo. Já estamos caminhando aí pro fim do ano que você tenha um grande dois mil e dezenove. Obrigado, Tiagão. Que Deus o abençoe a todos aí. Tamo junto. Valeu. Leandro, domingo que vem um outro grande convidado, né, Leandro? Outro top, Tiago. Valeu. Um abraço, gente. Um abraço, gente.